Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Papo Variado, o seu canal de notícias e curiosidades. E desde já, peço a todos para que se inscrevam em nosso canal e deem aquele like, pois tudo isso nos ajuda muito. Recado dado, agora vamos ao vídeo. Pessoal, neste vídeo eu serei bem breve, pois a notícia não é boa e eu acho um tanto desrespeitoso com a família e com a vítima ficar sendo sensacionalista para dar esta notícia. É que recentemente, um enorme crocodilo arrastou um adolescente de apenas 15 anos de idade para dentro do rio e o nome do adolescente era Rudra Beira. Esta fatalidade aconteceu no rio Karajruta, em Kendra Pará, que fica localizada na Índia. O corpo de bombeiro resgatou o corpo do jovem após buscas no rio infestado de crocodilos. É pessoal, infelizmente foi mais uma fatalidade. Crocodilos são predadores oportunistas e muito eficientes naquilo que fazem. Qualquer descuido pode ser fatal. Na minha opinião, eles são muito piores do que os tubarões. Eu irei deixar o link da reportagem completa com o vídeo na descrição. Se gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Lembrando que em breve eu irei postar novas batalhas aqui no canal. Até o próximo vídeo.